Agora a gente queria focar um pouco mais na governança de dados e depois uma parte para as dúvidas. Vou só falar um pouquinho da introdução de novo. O objetivo da gente estar aqui hoje é para melhorar a qualidade das informações. Então, essa foi a orientação. Acho que não sei se todos estavam na abertura, mas o nosso presidente, o Tomás, e a nossa diretora, a Livi, eles reforçaram muito a importância desses dados para a CETESB, a CETESB que já há muitos anos monitora a qualidade ambiental no Estado. Então, esses dados são extremamente importantes para tomar ações, orientar decisões do Estado, elaboração de políticas públicas, enfim, eles apoiam todo o Estado nas ações ambientais que têm que ser tomadas. Então, nesse sentido, hoje a gente busca a possibilidade de melhorar, de aprimorar as informações dos inventários de gases de efeito estufa. E daí eu reforço que o que a gente fez hoje foi o lançamento da possibilidade, o módulo, posso dizer, da possibilidade de consulta ao histórico dos inventários das empresas que já nos enviam desde 2012. Então, isso vai permitir que a empresa consulte o que já foi enviado e, se necessário, solicite retificação. Isso porque, como a gente mostrou durante a manhã, a gente foi avaliando e entrando em contato com diversas empresas quando a gente via inconsistências, mas nem tudo a gente conseguiu entrar em contato. Então, a gente deu essa possibilidade, a gente teve uma oportunidade para as empresas identificarem o que foi reportado, consultarem e fazer a retificação. Então, eu acho que esse objetivo principal, a partir do inventário, é só conhecendo a nossa emissão, o que a gente, conhecendo as fontes de emissão, é que a gente consegue se planejar e pensar em medidas de redução, pensar em reduzir o impacto da empresa, o impacto do Estado. E, bom, acho que é isso. Então, gostaria já de passar para o Marcelo Brizotti, ele que é o gerente de departamento de gestão de dados, de governança de dados aqui da CETESB. é um departamento novo que, como a gente falou, a CETESB tem muitos dados, muita informação e a gente precisa utilizar isso da melhor forma. Então, passo para o Marcelo agora. Obrigada, Marcelo. Boa tarde, obrigado a você, Fernanda. Eu vou compartilhar a tela. Vocês só confirmam, por favor. Se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando? Sim. Então, está jóia. A gente pode seguir com o tema, Fernanda? Tá, então está ótimo. Bom, primeiro a gente tem, acho que ficou muito claro, desde a abertura, o mote desse workshop, desde a abertura do nosso presidente, o Tomás, e foi muito interessante que isso permeou nas falas tanto da Fernanda, da Renata, do Guilherme, essa questão da qualidade dos dados em todo, permeando todas essas ferramentas, esses reportes. E aí, a ideia desse momento aqui no workshop é a gente conversar um pouco, nesse viés, ou nesse contexto da qualidade dos dados, entender um pouco o que é gestão de dados, porque, às vezes, fica um contexto muito etéreo, gestão de dados, será que a gente faz gestão de dados? Então, a ideia era trazer alguns... Porque hoje a gente tem sentido no contexto, quando a gente olha o contexto de mercado e desenvolvimento de tecnologias, é um cenário muito complexo, um cenário complexo em termos de ferramentas e tecnologias que estão surgindo, velocidade em termos de produção de dados, análise de dados, report de dados. Então, é um cenário que a gente tem que estar constantemente entendendo, se adaptando e evoluindo. Cada vez mais as instituições estão sendo... É necessário que as instituições comecem a entender esse cenário de complexidade e comecem a trazer mecanismos de se adaptar e entender para que consigam entender o contexto de que está se desenvolvendo e trazer essas ferramentas e conseguir com base nos seus dados gerar valor para os seus negócios. Então, hoje existe uma disciplina, existe um corpo de conhecimento que trata da gestão de dados, o gerenciamento de dados. E para trazer um pouco desse contexto que a gente tem vivido, a gente, todos nós, todas as instituições, CETESB, as empresas, todas as instituições têm vivido. Eu trouxe alguns trechos de um livro do professor Carlos Barbieri. O professor Carlos Barbieri é uma referência, uma das principais referências aqui no Brasil de gerenciamento e governança de dados. E no livro dele, ele traz alguns trechos que são muito interessantes e chamam um pouco a atenção. Às vezes dá aquela olhada no espelho e fala, opa, às vezes dá uma chacoalhada assim na gente. E esse é um livro muito interessante dele, chama Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos. É um livro muito interessante que trata desses aspectos de gerenciamento e governança de dados. Então, logo, ele já traz uma frase muito forte com relação a esse contexto, o contexto que a gente está vivendo, nessa dinâmica e complexidade do cenário que a gente tem vivido, que é qualquer empresa que mantenha mínimas intenções de sobrevivência sustentável nesta arena leonina de competitividade no entorno dos anos 2020, deverá ter um foco nos dados, agora com uma visão muito mais elaborada do que sempre devotou a esses recursos. Então, a ideia que a gente tem sido pressionado cada vez mais, a gente precisa se preparar para isso, de entender e trabalhar os nossos dados, não mais como itens da nossa atividade, mas como a gente gerenciar esses dados como ativos da instituição. Então, ele traz aí num segundo trecho, esses elementos que são os dados deverão ser gerenciados como ativos organizacionais e não mais vistos como itens colaterais de sistemas e processos. E aí, ele reforça esse aspecto da qualidade. Além dos aspectos de volume, velocidade e variedade com que são produzidos, os dados passam a ter outras dimensões na sua análise. A qualidade restrita do seu conteúdo, os aspectos legais que os envolvem, a ética com que deverão ser tratados e a capacidade de sua transformação em valores diretos. Então, é uma chamada muito para esse atenção para esse aspecto da qualidade dos dados e essas duas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente essas outras dimensões no uso responsável dos dados. E ele faz uma última, eu peguei um último trecho aqui, que jargões de marketing já surgem alardeando que data is the new oil or data is the new soil, que é o dado, o novo óleo, o dado, o novo solo. E há quem diga que serão mais preciosos desde que as empresas acordem para a necessidade de sua devida gestão e governança. E ele faz um trocadilho com o Data Lake, que é um dos tipos de repositório de dados, estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Então, sem isso, sem esse entendimento e essa gestão e governança do dados, a empresa pode transformar um Data Lake em um Data Swamp, um pântano de dados. Então, ele faz um pouco esse trocadilho para dar esse contexto da importância da gestão dos dados e governança de dados nas instituições. Então, o gerenciamento de dados hoje é um corpo de conhecimento. Existem instituições que pensam, instituições que definem práticas, existem corpos de conhecimento sobre governança de dados, gestão de dados e governança de dados. Eu vou apresentar hoje aqui rapidamente um dos principais frameworks no mundo, que é o mais aceito no mundo em termos de gerenciamento de dados e onde está inserida a governança de dados. esse slide é para dar um pouco do contexto do que é gerenciamento de dados e governança de dados e onde entra o aspecto de qualidade dos dados. E a alegoria da praia é uma alegoria muito interessante para a gente explicar o que é gerenciamento de dados e governança de dados. Então, a gente pode imaginar que essa roda chama DAMA-Wheel, que é um framework dessa Associação Internacional de Gerenciamento de Dados e essa roda ou essa mandala, às vezes é referida como mandala, ela define 11 disciplinas. Então, o gerenciamento de dados seria esse grupo de disciplinas olhando o dado como ativo. E o que amarrariam essas 11 disciplinas é a disciplina de governança de dados. Então, como se fosse esse sombreiro, onde cada um dos gomos desse sombreiro seriam disciplinas do gerenciamento de dados, do gestão de dados, e essas disciplinas são integradas com a disciplina de governança de dados, que seria o topo, o cume desse sombreiro, que amarrariam as disciplinas. Então, esse é um pouco do contexto de gestão de dados e governança de dados. E é interessante que tem um sombreiro azul, um sombreiro amarelo, que existem as boas práticas, melhores práticas do mercado, as orientações, os guias, mas a governança de dados é muito aderente à realidade da instituição, o nível de maturidade em dados na instituição, as características, o arranjo organizacional da instituição. Então, a governança de dados não é o que eles chamam de one size fits all, não existe, não existe uma governança de dados comum que atende todas as instituições. Ela precisa ser muito aderente à organização, ao porte, à estrutura da organização, como é que é a maturidade de dados, como é que esse arranjo institucional. Então, existem as melhores práticas, os conceitos, as técnicas, as tecnologias, mas isso é muito aderente à realidade de cada instituição. Então, por isso, é o sombreiro de cada cor. E a ideia de a gestão de dados, que a gente entenda os dados e gerencie os dados de fato como ativos, porque, por exemplo, as instituições têm os seus departamentos de recursos humanos, têm os seus departamentos financeiros, têm os seus departamentos que cuidam, por exemplo, dos outros ativos edifícios, veículos, então, isso são ativos e os dados começam agora a ganhar esse peso mesmo de ativo e começarem a serem gerenciados de fato como ativos também. E trabalhando com a geração de valor mesmo a partir desses dados, não como parte de um processo, mas de fato entendê-los como ativo, gerenciar a integridade desses ativos e gerir, gerir, gerir-los gerando valor, pensando aí nas realidades das estratégias e negócios das instituições. E aí, a gestão de dados vem um pouco nessa, seguindo essa alegoria da praia, é muito essa figura, em que posição que a gente vai estar com relação a esse mundo de dados que está sendo produzido, essa dinâmica que o cenário tem se desenvolvido, complexidade, a gente vai estar em uma posição de, a gente vai estar embaixo da onda ou a gente vai estar surfando essa onda? Então, a ideia é que as práticas de gestão e governança de dados nos ajudem de fato a surfar essa onda. Porque hoje é comum pesquisar artigos usando conceitos mesmo de onda de dados, tsunami de dados, a gente pega os números, existem pesquisas, depois a gente pode passar algumas delas que a tendência de produção de dados vai ser, vai explodir. Então, a gente vai lidar cada vez mais com o volume grande, uma complexidade grande de dados e uma complexidade maior de tecnologia. A gente está vendo agora o movimento de inteligência artificial que está forçando com que as instituições também comecem a se preparar para não perder esse bonde. aqui foi um pouco sobre o conceito, entendendo o contexto da governança dentro da gestão de dados, que é um conceito mais amplo, gestão de dados e a governança amarrando essas disciplinas. Existe uma definição oficial na portaria 58 de dezembro de 2016 no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que a governança de dados é um conjunto de políticas, processos, pessoas e tecnologias que visam estruturar e administrar os ativos de informação com o objetivo de aprimorar a eficiência dos processos de gestão e da qualidade dos dados a fim de promover eficiência operacional bem como garantir a confiabilidade das informações que suportam a tomada de decisão. E a governança de dados, a gestão e a governança de dados elas vão muito nesse aspecto da tríade. Não tanto olhando para a tecnologia mas para a tecnologia também pensando em pessoas e processos. Então a governança de dados ela tem se tornado um requisito nas instituições as instituições elas têm sentido a necessidade de se organizar com relação à questão dos seus dados e nesse aspecto os dados começarem a ser entendidos de fato como ativos e gerenciados de acordo. Existe um movimento muito importante nessa questão de trazer o gerenciamento e a governança de dados nas instituições é reforçar a cultura de dados nas instituições e a alfabetização ou a familiaridade a alfabetização mesmo em dados alinhado à estratégia da instituição então começa a amarrar as instituições têm as suas estratégias a sua estratégia de negócio tem as suas estratégias de dados isso começa a ser alinhado com uma cultura de dados e uma alfabetização em dados que sejam aderentes a essa estratégia para que isso consiga de fato culminar com foco comum que tudo isso esteja aderente com a estratégia da instituição entender também que tanto a gestão e a governança de dados ela pressupõe uma responsabilidade coletiva e compartilhada trabalhar com gestão de dados e governança de dados não é o entendimento de que o responsável é a TI por exemplo existe uma responsabilidade coletiva e compartilhada entre as pessoas que trabalham nas unidades de negócio e conhecem os dados diretamente atrelados às unidades de negócio e tem a TI então isso é um trabalho comum não é responsabilidade do TI porque o TI às vezes não conhece a realidade do dado não conhece a realidade do negócio não consegue tomar decisão na unidade de negócio então é um entendimento de que é coletivo e compartilhado é muito forte na gestão de dados e na governança de dados trabalhar com essa tria de pessoas processos tecnologia é muito comum a gente dar um peso muito forte para a tecnologia ou no desenvolvimento de um sistema ou uma tecnologia que está surgindo e a gente vê muito isso em ondas por exemplo quando surgiram os drones foi muito forte isso então todo mundo de repente queria ter o seu drone queria usar o drone mas às vezes não sabia por que usar quem ia pilotar quais são os procedimentos de segurança por exemplo como é que é feito quais são os procedimentos de aerolevantamento processamento de imagem obtenção de dado a partir do drone então a tendência é muito viés primeiro para a tecnologia e os aspectos de processos e pessoas de papéis responsabilidades ficam um pouco de lado então a gestão de dados a governança de dados traz muito forte esse aspecto dessa tríade pensar tecnologia mas também pensar em pessoas papéis responsabilidades as instâncias de governança de dados cultura de dados alfabetização ou fluência em dados e toda a parte de processo política de governança de dados padrões definições glossários procedimentos então essa tríade trabalhando essa tríade a gente consegue trabalhar bem a qualidade dos dados dentro desse contexto da gestão e governança dos dados então tem essa tríade dentro da gestão de governança e tem uma outra tríade que são três dimensões vamos dizer que são de uso responsável dos dados e aí a gente começa a pensar dados o uso hoje de dados nessas três dimensões uma dimensão que é de qualidade e aí a gente vai ver daqui a pouco as características de qualidade dos dados uma outra dimensão de conformidade é usar os dados em conformidade eles estão em conformidade com padrões estão em conformidade com procedimentos com as definições acordadas com legislação com normas então tem esse aspecto da conformidade e tem outro aspecto da segurança outra dimensão da segurança o uso seguro do dado esse dado está seguro contra vazamento contra algum tipo de perda a gente pensa às vezes segurança em roubo de dados mas também integridade esse dado ele tem backup por exemplo esse dado ele está seguro então a gente começa a pensar dentro desse contexto de gestão nessas três dimensões qualidade conformidade e segurança e aí embaixo está um pouquinho só para quem tiver interesse vale a pena existe essa associação internacional que chama DAMA que é Data Management Association é uma associação internacional tem vários escritórios no mundo em São Paulo tem escritório Rio de Janeiro tem escritório e eles criam é como se fosse um paralelo ao PMBOK que é o Project Management Board of Knowledge ou seja, o Corpo de Conhecimento e Gerenciamento de Projeto eles definem o DMBOK que é o Corpo de Gerenciamento em Gestão de Dados em Gerenciamento de Dados que é o DMBOK e aí eles fazem as publicações tem o site tem muito recurso interessante tem os encontros anualmente são feitos encontros no mundo e aqui em São Paulo no Rio de Janeiro teve em Brasília também e aí tem os guias tem o DMBOK tem o padrão e aí tem glossário tem guias então são recursos muito interessantes porque como é um corpo de conhecimento que tem suas disciplinas também tem os seus jargões seus conceitos então é um é um corpo de conhecimento mesmo então vale a pena as instituições que estão pensando em trazer essas iniciativas vale a pena esse é um caminho muito bom de entender de entender o que é a gestão de dados a governança de dados as disciplinas que compõem é um framework e como eu tinha falado anteriormente não é que ele se adapta exatamente mas ele é um guia e tem muito recurso disponível aqui entendendo um pouco essa questão dentro da gestão de dados na governança de dados como integradora das disciplinas trabalhando essa tríade que a gente tinha comentado então não dando um peso tão grande de muita tecnologia a tecnologia ela tem o seu papel é importante só que a gente precisa também pensar nesses outros dois aspectos para que a gente trabalhe os dados e gerencie os dados de fato como ativos que é a dimensão de processos e pessoas processo é o que orienta o uso dos dados a questão de políticas a gente vê política de segurança da informação todas as outras políticas que dão suporte às instituições relacionadas a dados política de confidencialidade então tem todas essas políticas e aí uma das políticas que dão suporte para o prospecto de qualidade é a política de governança de dados dentro desse contexto de governança de dados mas também iniciativas que são mais pontuais e que tem uma reverberação muito grande nas instituições então procedimentos definir os procedimentos então por exemplo como é que a gente preenche o dado como é que esse dado é preenchido num sistema por exemplo existe uma nomenclatura padrão como é que isso é feito como é que isso é calculado como é que qual é a memória disso então às vezes criar um procedimento operacional padrão onde tudo isso é colocado a gente tira das nossas cabeças a Daniele comentou isso na fala dela que às vezes a pessoa que está preenchendo sai e aí esse conhecimento se perde então esse é um exemplo muito pontual e que tem uma reverberação muito grande por exemplo definição de procedimentos operacionais padrão definição de padrões glossários definições mesmo às vezes quando a gente vai entender os dados da instituição às vezes tem confusão o que é cliente qual é a definição de cliente às vezes tem os dados que tem diferentes definições numa mesma instituição e a hora que a gente vai por exemplo trabalhar isso num sistema ou numa análise isso pode trazer algum tipo de problema metadados os dados relacionados aos dados como é que esses dados foram obtidos quem alimentou esse dado tem tipos diferentes de metadados como é que esse resultado foi obtido quais são as fontes de dados às vezes escala em que escala que esse dado foi obtido e as questões de auditoria também faz parte do processo então essa é uma dimensão muito importante quando a gente trabalha com a qualidade dos dados uma outra dimensão importante acho que talvez a mais importante dessas três tem muitos pesquisadores que reforçam muito isso que a dimensão mais importante é pessoas porque os dados por si só não fazem nada então essa dimensão de pessoas dentro da governança de dados ela tem várias vertentes então tem uma vertente que é de estrutura operacional da governança de dados todas as iniciativas de governança de dados ela pressupõe um modelo de operacionalização da governança de dados que permite que as atividades e as ações capilarizem toda a instituição então são definidos algumas instâncias isso varia de empresa para empresa existem alguns modelos existe modelo centralizado descentralizado modelo híbrido mas são definidos algumas instâncias algumas chamam de comitê outras de conselho depende um pouco mas é criada uma instância ou uma ou mais instâncias para pensar a gestão de dados e a governança de dados dentro das instituições existem papéis perfis e responsabilidades que são definidos quando começa a estruturar a governança de dados então tem alguns papéis que são padrão e bem conhecidos no mercado como curadores de dados mantenedores de dados proprietários de dados e isso ajuda de fato fazer essa integração do TI por exemplo que são mantenedores de dados com curadores de dados que estão dentro das unidades de negócio que olham os seus dados conhecem os seus dados conhecem do negócio com os proprietários de dados que geralmente tem um papel de liderança nas áreas que consegue angariar recursos tomar decisão nas suas áreas então começam a amarrar esses papéis com superfícies e responsabilidades seguindo padrões políticas procedimentos definições usando as tecnologias quando isso começa a amarrar isso tudo começa a capilarizar em toda a instituição aí ações que estão muito dispersas começam a ser orientadas e começam a ser de fato orientadas a uma cultura de dados da instituição alinhadas à estratégia da instituição então é um recurso muito poderoso para as instituições esses frameworks de governança de dados e aí tem esse outro aspecto também essa outra vertente de pessoas que é o reforço da cultura de dados alfabetização em dados porque a gente vê que depende da empresa tem áreas diferentes tem áreas que tem maturidade maior em dados as pessoas tem uma maturidade maior uma familiaridade maior em dados tem áreas que talvez tem um pouco menos maturidade talvez precisa de mais capacitação mais treinamento mais entendimento porque às vezes são pessoas que estão na ponta que estão lá operando sistemas às vezes entendem bem do negócio então se entendem bem do negócio conseguem entender bem o contexto dos seus dados e preencher os dados com mais com mais propriedade ali no sistema às vezes é uma pessoa que não conhece tanto da unidade de negócio não conhece tanto do contexto do dado às vezes preenche um valor como um valor não tendo muita consciência do contexto do seu dado então envolve todas essas questões de alfabetização em dados cultura de dados também entra nesse aspecto de pessoas e toda essa questão de capacitação então trabalhar com essa tríade olhando pensando no aspecto de gestão e governança de dados ela é muito forte porque a gente consegue de fato amarrar como se fosse um tripé mesmo e esse tripé vai dar um apoio muito sólido para que a gente consiga trabalhar os dados e gerenciando-os como de fato ativos da instituição não como estou preenchendo um valor em uma tabela uma tabela que faz parte de um sistema não esse dado ele vai alimentar uma base esse dado ele vai gerar informação a gente vai ver um pouco isso o caminho que o dado faz até o dado ele vai agregando valor ele vai ganhando peso para que a gente consiga tomar decisões que são decisões informadas de fato e não é um número que faz parte do sistema e que a gente está reportando um número frio vamos dizer assim aí pensando um pouco naquelas três dimensões do uso responsável do dado nesse contexto de pessoas processos tecnologia então tem essas três dimensões que a primeira é segurança então a gente trabalhar os dados criar os dados armazenar os dados com esse aspecto de proteção do dado contra acesso não autorizado uso indevido e perda uma outra dimensão é aderência a leis regulamentos normas e padrões de referência então a gente está aderente a normatização aos padrões a legislação ou os padrões internos de referência e um outro aspecto é o aspecto de qualidade que é as características do dado que aferem a ele confiabilidade então se o dado é exato se é completo se é consistente se ele tem um contexto temporal se ele é único e se ele é relevante então isso tudo em todo o ciclo de vida do dado desde a coleta armazenamento processamento utilizão e utilização em alguns casos o descarte às vezes a gente precisa descartar o dado também isso precisa estar lastreado nessas três dimensões do uso responsável dos dados e as pessoas no centro conscientização práticas capacitação cultura do uso responsável dos dados entendimento do papel individual de responsabilidade compartilhada e coletiva nesse processo aqui entendendo um pouco essa jornada dos dados que a gente não coleta o dado existe um estatístico americano que ele fala muito isso a gente usa dado para algum propósito a gente coleta dado para algum propósito hoje a gente tem coletado muito dado que a gente não usa tem até um termo aí chama dark data que tem consumido muita energia nessa produção de dados que a gente usa uma vez só e nunca cessa mais então isso tem ganhado um destaque isso também vale a pena explorar esse não dá tempo de colocar aqui mas é um tema interessante o consumo de energia a pegada digital de carbono de dados que a gente tem gerado em celular relógio smartwatch tem dado uma pressão também nesse sentido mas a gente coleta dado para um propósito a ideia é que a gente colete dado para um propósito e o dado ele é a unidade mais básica desse universo ele é uma unidade única ou múltipla que por ele mesmo não tem significado nenhum por exemplo a gente fala 37 37 pode ser um monte de coisa não tem significado nenhum quando a gente coloca o dado num contexto dá significado para o dado a gente passa para o nível de informação então a gente pode dizer por exemplo 34 graus Celsius a gente está falando de temperatura então conforme a gente vai qualificando o dado a gente vai com mais tempo aplicando o dado em contextos práticos em contextos diferentes experimentando testando combinando a gente vai agregando valor a esse dado então esse dado ele passa de dado para informação com experiência aplicação prática teste de hipóteses a gente vai passa para um conhecimento do conhecimento a gente passa para a sabedoria vai para o nível de valor de maior valor agregado ao dado que é o insight onde a gente começa a enxergar questões que a gente não enxergava antes padrões tendências que a gente não enxergava então a gente vai qualificando vai testando vai experimentando o dado que é o nível mais alimentar isso demanda tempo e isso vai agregando valor ao dado até que a gente chega no momento que a gente tem por exemplo com relação aos gases de inventário o inventário de gases de efeito estufa um histórico de dados muito bom a gente começa a entender como é que são os comportamentos como é que são padrões como é que são tendências então a gente começa a agregar entender experiências de outros países de outras instituições a gente começa a sair do dado e de fato a enxergar padrões e conseguir tomar decisões ou orientar políticas públicas por exemplo no nível de qualidade no nível de valor muito maior só que a gente precisa de um dado nós todas as instituições precisamos trabalhar com dados de qualidade para que a gente consiga de fato nesse momento de ganho de valor que esse valor de fato seja um valor que tenha qualidade também que está intimamente ligado à entrada inicial que são a menor unidade que é o dado então é importante ter e isso demanda tempo até chegar nesse nível de insight nesse nível de maior valor agregado e aqui entendendo um pouco do ciclo de vida então a gente tem um momento que a aquisição a criação então os dados são coletados podem ser manualmente o Guilherme falou um pouco isso de dado primário então existem formas diferentes de adquirir os dados então podem ser coletados manualmente automaticamente pode vir de fontes internas e externas a gente tem um momento que é o armazenamento então a gente pode ter dois tipos que são on-premises que são armazenados localmente ou na nuvem e aí tem todas as ações no armazenamento de segurança e qualidade metadados aferição às vezes tem instituições que tem um hub de dados onde centralizam todos os dados e aí tem um momento de processamento desses dados que envolve as atividades de tratamento transformação execução de análise dos dados e a utilização e aí usar os dados para planejamento tomar decisões informadas otimizar processo criar novas soluções de serviços entender tendências entender padrões e aí as decisões e os caminhos são os mais diversos esses dados podem ser utilizados para as próprias instituições nas suas atividades no entendimento da dinâmica das suas atividades e quando são reportados podem servir também de insumos para políticas públicas como a Maria Fernanda comentou logo na abertura dessa segunda parte do workshop e a ideia é que todas essas etapas dentro do contexto de gerenciamento de governança de dados estejam lastreados naquelas disciplinas do gerenciamento de dados nesse contexto de pessoas processo tecnologia então quando a gente adquire o dado a gente está adquirindo o dado seguindo um padrão seguindo um procedimento as definições estão claras entender um pouco nesse contexto de conformidade esses dados estão sendo armazenados de forma de figura eles estão não tem risco de perder ou se no ano seguinte que precisar reportar esse dado vai ser facilmente recuperado existe uma ruptura de obtenção desse dado olhando nesse aspecto de tecnologia que ferramentas que a gente está usando para fazer os cálculos reportar armazenar esses dados e quem está fazendo a questão de pessoas conhece do negócio conhece da realidade daqueles dados tem maturidade em dados para fazer esse preenchimento para checar se a humanidade de medida está errada por exemplo sempre pensando nesse tripé e com esse olhar de qualidade segurança e conformidade nesse aspecto também de responsabilidade compartilhada isso aqui só para encerrar quando a gente fala em qualidade que tem permeado todo o workshop aqui quando a gente pensa em qualidade dos dados a gente pensa em algumas características do dado então isso é isso é padrão talvez um ou outro termo difere um pouco dependendo da fonte mas quando a gente pensa em qualidade do dado geralmente a gente olha para esse aspecto um aspecto de exatidão quão correto esses valores estão o que a gente está reportando um dado que a gente está imputando no sistema um dado que a gente está usando para gerar uma análise ou um dado que a gente está usando para tomar uma decisão ele está correto ele é um dado exato ele é um dado completo uma tabela para a gente pensar em esse é um dado completo está faltando alguma coisa ele é um dado consistente ele é um dado válido ele é um dado que tem um aspecto temporal aferido eles estão atualizados estão desatualizados ele é um dado único ele tem duplicidade se tem essa duplicidade ela é conflitante entender um pouco essa questão de quão quão único é o dado o ideal que seja uma fonte única que tenha um dado de uma fonte única que seja um dado único e se ele é relevante se os dados são relevantes para o negócio porque também a gente produz muito dado que a hora que a gente olha para o valor de negócio mesmo ele não faz parte talvez do processo principal ali e essa questão de relevância também é muito importante e aqui para encerrar é um é muito comum a gente ouvir essa sigla de IDO que é o famoso garbage in garbage out que a qualidade do dado de fato importa a gente pode ter as melhores tecnologias com os melhores processos com as pessoas mais treinadas mais capacitadas mas se os dados que entram não são de qualidade tudo que sai seja em termos de decisões tomadas seja em termos de qualquer caminho política o que for não tem como ser de qualidade não tem como eles são diretamente proporcional a qualidade da saída dos sistemas das análises é diretamente proporcional a qualidade dos dados de entrada então o que entra sai então essa é uma brincadeira mas é um termo muito comum a gente vê por aí esse garbage in garbage out para chamar atenção mesmo nesse aspecto da qualidade dos dados porque como dada o elemento principal ou primeiro elemento ali daquilo vai derivar tudo da qualidade daquilo vai derivar tudo a ideia era essa apresentar um pouco desse um pouco mais conceitual a questão de gestão e governança de dados e a gente está aberto às questões agradecer também a participação no workshop e a oportunidade de falar um pouco sobre essa disciplina de gestão de dados nesse contexto aqui do workshop obrigado e bom evento para todos Obrigada Marcelo acho que você traz a questão fundamental nessa qualidade dos dados e toda a governança é simpático essa figura no final porque é isso que a gente está falando o tempo todo a gente recebe uma informação que não de baixa qualidade com certeza o que a gente vai ter também não vai ser algum planejamento que a gente for fazer alguma ação com qualidade Obrigada agora a gente queria mostrar um pouquinho como que está como que a gente vem publicando essa informação dando transparência aqui para a sociedade e para as empresas e a Daniela vai compartilhar um pouco esse trabalho Obrigada Fê Todo mundo já enxerga a tela Perfeito então com a base de dados novamente reforçando a importância da qualidade desses dados ano passado a gente divulgou o nosso relatório dinâmico de gases de efeito estufa então tem o care code que vocês podem ler para acessar mas ele está na página da CETESM também vocês conseguem acessar por lá e esse relatório é um BI consolida as informações de 2013 a 2020 do CO2 então todas as informações que foram autodeclaradas para a gente atreladas ao CO2 já estão divulgadas nessa plataforma isso desde do ano passado no final do ano passado as informações ressaltando são as informações atreladas à decisão da diretoria então tudo isso que a gente abordou aqui do que a gente precisa dos dados das atividades que devem reportar suas informações os nossos limites de emissão englobados pela ADD todas essas informações nos últimos tempos formaram uma base de dados que foi consolidada no formato de BI e a gente está trabalhando com melhorias constantes então a gente já apoiou algumas oportunidades aqui para melhorar essa plataforma e aí a intenção é que ela seja atualizada novamente esse ano a gente conseguindo consolidar os dados de uma forma satisfatória para apresentar isso para todos para a sociedade para que as atividades consigam se olhar e se identificar dentro das emissões do estado dentro a lista que a CETESM coleta de informação basicamente no BI vocês vão ver que tem três abas de dados uma que a gente apresenta as informações por ano onde você consegue selecionar e ver os setores e a quantidade de emissão autodeclarada para aquele setor naquele período e também uma relação para mostrar como que essa distribuição das emissões que é o gráfico de baixo ao longo entre os setores então para a gente mostrar aqui muitas vezes algumas atividades até mesmo pelo tipo de atividade em si que já é uma atividade mais emissora tem uma representatividade maior no estado então essas informações estão disponibilizadas na primeira aba você consegue selecionar o ano e vai avaliando como essas informações vão mudando ao longo do tempo então por isso que a gente precisa de uma base constante com os dados recorrentes e de qualidade para garantir que essa informação reflita o nosso o retrato do estado e que a gente consiga avaliar de forma mais robusta e trazer conclusões melhores quanto essas informações que são reportadas outra possibilidade também no BI é avaliar as emissões ao longo dos anos então a gente tem os gráficos com os setores comparando a sua distribuição ao longo dos anos e o total das emissões consolidadas ao longo dos anos existem umas quedas das emissões coletadas mas é porque também teve desinvestimentos teve a unidade produtiva que saiu do estado ou que fechou então justifica algumas quedas a gente consegue rastrear isso pelas informações que a gente coleta então isso é relevante a gente consegue verificar e analisar o comportamento do estado ao longo dos anos para esses setores o que está acontecendo e consegue justificar algumas alterações para o CO2 que é por enquanto o gás que a gente está consolidando e a última aba é mais quantidade de inventários para mostrar que tem efetivamente uma variação na quantidade de informação que a gente recebe anualmente a gente tem a decisão da diretoria que pede os dados no final do ano entre setembro e outubro mas que tem uma variação no reporte e pode ser muitas vezes porque mudou o time ou a informação efetivamente se perdeu ao longo do tempo então é sempre importante estar atento internamente para ver se todo mundo está atendendo se a empresa está atendendo com os requisitos da DDA e se está efetivamente reportando para a gente para que a gente consiga garantir essa qualidade e constância da informação para ter uma conseguir comparar as informações ao longo dos anos existem outras informações que a gente pretende colocar nesse BI então conforme a gente vai evoluindo com a consolidação dos gases CH4 N2O a gente quer também colocar eles aqui detalhar um pouco mais sobre a questão da quantidade de inventários verificados outras informações adicionais para cada vez mais fornecer essa informação para o Estado e tornar tomar decisões assertivas quanto a esses dados utilizar ele como uma base para tomada de decisão também e aí no contexto geral da importância da qualificação o que a gente solicita é que seja acessado o sistema cada empresa acessa o sistema consulte seu histórico mapeie a necessidade de corrigir ou não a informação se houver necessidade de corrigir a informação do histórico comunicar ao time pelo e-mail do inventário da CETESB que a gente alinha uma data para que esses ajustes sejam feitos e o prazo para a gente fazer essa força tarefa finalizar essa força tarefa de ajuste retroativo é até dia 29 do 5 de 2024 para garantir que a gente já tem uma base mais estruturada antes da abertura para o novo ciclo então a gente conseguir minimizar todas essas variações que a gente identificou ou possibilidades de ajuste que a gente identificou nesses últimos anos durante as inscrições e agora durante pelo Q&A a gente conseguiu já mapear algumas questões que a gente vai trazer aqui para a discussão para responder o que vocês solicitaram para a gente Fernanda vai me ajudar nessa etapa para a gente ir respondendo mas basicamente uma o que foram questões de vários durante o evento de hoje se é como vai ocorrer a consulta e a retificação que é o procedimento que a gente explicou lá no começo então a consulta vocês já podem consultar tendo cadastro a CETESB a licença de operação vocês já podem ir consultar o histórico mesma coisa da retificação vocês já podem avaliar e mandar o e-mail para o time da CETESB para fazer esse ajuste e um ponto que a gente coloca que o prazo é até agora até maio e se é voluntário a questão que a gente coloca aqui é que esse dado é autodeclaratório a veracidade da informação é de responsabilidade do empreendimento da empresa licenciada que está imputando a informação então nós solicitamos que todo mundo avalie porque esse dado no final é de responsabilidade de cada empresa uma oportunidade que está sendo aberta para todo mundo para a realização desses ajustes e até mesmo avaliar o que está acontecendo com essas informações ao longo do tempo vai auxiliar tanto no controle do empreendimento quanto também da CETESB referente a essas emissões escopo 2 que também foi uma desculpa não é porque chegou aqui só para avisar que tem várias perguntas que chegaram perguntas e respostas quem saiu na hora do almoço e voltou elas estão você pode ver perguntas respondidas no meio na opção do meio você consegue ver as respondidas e a gente não conseguiu ainda responder todas porque a gente estava aqui num trabalho de falar apresentar e responder mas a gente já respondeu várias e eu vi que algumas pessoas estão repetindo aqui as perguntas a gente vai comentar e se não for respondida a gente se compromete a responder por e-mail então é isso que a gente reforça de preencher aquela lista de presença com o seu e-mail que a gente vai se não for respondida nosso intuito vai responder todas aqui mas se não for respondida a gente vai responder por e-mail e daí só aproveitando nessa de retificação a gente recebeu uma aqui é uma pessoa perguntou se essa correção do histórico ocorrerá apenas esse ano ou o ajuste retroativo será uma prática em cada ciclo aí vale reforçar que na verdade a gente faz isso todo ano a gente tem um período de entrega de inventário que vai de 1º de setembro a 30 de outubro e a gente sempre avisa no site em novembro dependendo do ano assim normalmente na primeira nos primeiros 15 dias de novembro a gente disponibiliza isso no site que tem um período de retificação então muitas empresas que às vezes enviam queriam salvar tem a opção de salvar parcial às vezes acabam enviando eles já entram em contato solicitam e a gente fala não tem problema a gente vai abrir um período de retificação a gente pede para que tenha muita atenção nesse envio tenta salvar parcialmente só envia quando realmente está tudo ok já verificou tudo mas existe essa possibilidade a gente abre em novembro esse período de retificação mas é sempre relativo ao ano anterior não é relativo a todo esse histórico então a gente não analisou ainda se a gente vai abrir outras oportunidades isso foi uma coisa decidida também aqui com a diretoria da CETESB que a gente abrir esse período até dia 29 de maio para fazer essa retificação de anos anteriores então acho que é só para complementar perfeito e aí entre as dúvidas recorrentes aqui no chat que a gente colocou aqui para alinhar com todo mundo é referente escopo 2 escolha de compra se pode ser reportado no campo de reporte de emissão no campo numérico no formulário para reportar as emissões de escopo 2 a gente pede que seja a com base na localização então sem o abatimento de eventuais compras de IREX energia no mercado livre ou contratos específicos de energia renovável porém se é uma prática e vocês querem reportar para a gente que vocês fazem essa prática existe o campo comentário no campo comentário vocês podem replicar as informações ou até mesmo reportar o escopo 2 escolha de compra no formulário é localização a quantidade de energia consumida vezes o fator do grid é isso mas para o campo comentário foi demandado então ele está aí para atender vocês nessas necessidades de colocar algumas informações adicionais com relação a memória de cálculo perguntaram para a gente se tem um modelo o que a gente recomenda o que a gente recomenda é ter os 8 itens descritos geralmente a ferramenta do GHG tem porque ela tem as fórmulas elas tem os fatores de emissão então ela atende que também foi uma dúvida encaminhada mas qualquer base qualquer memória de cálculo que contemple os 8 itens que a gente mencionou durante essa apresentação é válida a gente não vai limitar vocês para um tipo de reporte num formato específico isso fica a critéria de vocês o que a gente pede é que seja claro e transparente que a gente consiga efetivamente olhar a informação que vocês pegaram e saber de onde que veio aquelas fontes de emissão e que tenham todos os gases solicitados pela DD então a gente não vai limitar num formato que também impeça utilizar algum tipo de software ou algum outro tipo de ferramenta então a gente só pede que seja claro e transparente na contabilização isso acho que Dani complementando chegou no chat a pergunta de se a CETESB vai ter uma ferramenta específica então acho que nesse sentido a gente vem trabalhando sugere na decisão de diretoria do GHG ou da BNT mas na metodologia mas eu acho que assim muitos setores evoluíram para metodologias próprias até como o Guilherme falou eles não entram no detalhe da produção industrial de cada produção específica de cada atividade então alguns setores entram no detalhe do seu processo produtivo então já foram identificando metodologias próprias então por isso a gente entende que não faz sentido a gente limitar então a gente tem é interessante trabalharmos juntos acho que eu posso até dar um exemplo com o primeiro setor que a gente já começou conversas que a gente viu que precisa de uma ferramenta própria e precisa ter uma ferramenta própria ou então detalhar um pouco melhor a informação trabalhar com premissas mais específicas para o setor foi o setor de aterros sanitários que a gente começou a pedir as informações e a gente viu que precisa de um detalhe maior de um trabalho setorial então eu acho que é um pouco isso é trabalhar setorialmente a gente recebeu aqui uma pergunta acho que a pessoa até repetiu a pergunta sobre inventar ferramentas para emissões de mercado digital marketing acho que é a mesma resposta a gente recomenda que trabalhe setorialmente então alguns setores vidro cimento que para a gente é mais fácil de acompanhar que é um pouco o trabalho da CETES então já foram desenvolvendo metodologias próprias e o importante é isso que tenha memória de cálculo clara e que a gente consiga rastrear as informações e daí só para dizer por isso a gente entendeu que o setor de resíduos de aterros sanitários específicos precisava de uma atenção de um olhar de uma discussão de metodologia então acho que é isso que a gente vai trabalhando e tentando melhorar conforme for sendo identificado a gente vai atuar para promover essa discussão com os setores mas muitos principalmente os setores industriais eles já tem mais redondo o todo o processo e como quantificar então isso a gente deixa a encargo do que já já foi mapeado pelos setores obrigatoriedade de verificação por terceira parte não é obrigado a verificar sugerimos é sempre bom assim a verificação é uma forma de você garantir a completude do seu dado ter um terceiro olhando suas informações e revisando como que foi esse processo entendendo questionando é sempre bom para evolução e maturidade do dado porém não é uma exigência nossa até porque a gente tem uma gama grande de empresas serem contempladas e tem um custo associado a isso então a gente não obriga a verificação por terceira parte o que a gente sugere que se for possível por que não porque é uma forma de você garantir a qualidade do seu dado e ter um terceiro olhar com inputs novos insights novos que podem corroborar com a evolução do seu inventário mas não no momento não é uma obrigatoriedade para um repórter para setésimo e aí um dos ganhadores de questionamentos foi a questão do GWP já que na DD a gente menciona o SAR mas já tem o AR4 e o AR5 nesse quesito o que a gente coloca a atualização do GWP ela é constante e não é só então e demora um pouco para organismos se adequarem aos GWPs novos tanto que o AR5 foi adotado pelo GHG protocol faz uns dois anos um ano por aí então são e ele já tinha sido publicado então são coisas que demandam um tempo e o IPCC atualiza de forma frequente nas suas publicações né esses valores sendo um GWP com o horizonte de tempo né o horizonte temporal de 100 anos conforme conveniado que foi divulgado pelo IPCC e que está sendo adotado para a gente não ter problema ser utilizado a gente aceita por ter uma referência que é uma referência global para o reporte e quantificação dos inventários que é o próprio IPCC tá mas tem que seguir esses critérios né tem que ser do IPCC e tem que estar em linha com o horizonte temporal de 100 anos tá porque existem outros GWPs com horizontes de tempos diferentes Dani acho que nesse sentido também vale colocar o que a a Renata falou né que eles estão avaliando a informação do do gás né e depois o GWP no Sirene né cada empresa conseguiria avaliar o que seria interessante mas isso também tá na comunicação nacional e daí eu acho que eu reforço aqui porque que houve tanto questionamento porque eu né como o Guilherme falou o R5 é utilizado na ferramenta do GHG a gente recebe muita não são todos mas a gente recebe uma grande quantidade de inventários que usam a memória de cálculo da FGV e acho que não faz sentido a gente falar não não vamos receber né a gente não vai receber a gente recebe o importante é que estejam colocados CO2 metano os gases não só em CO2 equivalente né isso é importante que estejam e daí a gente entende ok utilizou o R5 né nesse caso porque está usando a ferramenta do GHG então acho que é uma exceção que a gente entende que faz sentido eu abrir nesse momento perfeito aí questão das emissões né englobadas pela nossa pelo nosso formulário CO2 biogênico ele não entra nas nossas emissões nas emissões reportadas para a gente ele pode ser colocado como no campo comentário como adicional para vocês complementarem as informações mas o CO2 proveniente de fontes renováveis ele não entra no report do sistema essa eu posso comentar a gente também recebeu algumas perguntas sobre tá então esses dados né como o que está acontecendo com essa informação que a gente está disponibilizando que tipo de política o que está sendo feito então nesse sentido a gente pode já dar alguns exemplos no próprio estado de São Paulo no ano passado foi no passado não desculpa 2022 foi publicado a PAC 2050 que é o plano de ação climática até 2050 do estado de São Paulo e nesse sentido a gente fez uma análise uma revisão das propostas né que o estado estava sugerindo e tinham algumas propostas de focar em alguns setores que quando a gente foi ver a evolução das emissões não fazia mais sentido focar nesse setor porque ele já reduziu as emissões ao longo do tempo então isso tem direcionado a política pública né a gente pode dizer que a gente aqui no estado de São Paulo já consegue direcionar né acho que por aqueles dados né pelo PI vocês conseguem também entender um pouco setorialmente como que está a evolução do estado e nesse sentido esse é um exemplo depois o próprio PL do mercado de carbono que está em discussão são informações né aí não no caso agora as informações da CETEP mas o que o Sirene também quer levantar de informações do Brasil todo são informações que se você tem um monitoramento você sabe como que estão aquelas emissões no estado no país você consegue definir quais vão ser as ações você já tem ações sendo implementadas você consegue fazer uma avaliação do histórico então acho que é a base né acho que depois de tudo que a gente comentou né essa qualidade dos dados um pouco do que o Marcelo falou o que entra de informação é o que vai sair né o input assim né da informação de qualidade você vai ter também uma uma saída positiva né então eu acho que nesse sentido é um pouco do que a gente pode compartilhar né com vocês aí nos formulários né da inscrição vem uma dúvida também sobre a questão de tancagem válvulas de alívio se elas devem ser consideradas sim se ela tiver emissão né de um gás então se a gente tá falando de válvulas pra transportar metano algum composto que ele ou algum é gás ou algum material que emita algum gás de efeito estufa sim eles têm que ser considerados aí tem cálculos específicos pras válvulas pra tancagem mas eles sim entram eles são emissões fugitivas né do setor então eles devem ser considerados na contabilização e e desculpa é que a gente falou das políticas públicas eu esqueci de falar o nosso trabalho né deixa eu fazer a propaganda do nosso trabalho eu esqueci de comentar mas é também pensando né nas políticas o que pode ser feito o departamento de sustentabilidade a divisão de mudanças climáticas da CETESB né com nossa equipe a gente vem trabalhando pra fazer considerar essas medidas que promovam que apoiem uma economia de baixo carbono no estado de São Paulo então a gente vem apresentando internamente discutindo como que isso pode como que a CETESB pode atuar considerando que medidas que podem colocar painéis fotovoltaicos que medidas que podem reduzir as emissões de gases de estufa e a gente pode ter um olhar de de apoiar essas essas novas tecnologias né que reduzam as emissões então isso é uma coisa que a gente também vem acompanhando no nosso trabalho e é isso né é elaborar de colaboração mas é fomentar também de uma forma positiva a redução de emissão no estado de São Paulo é um trabalho que a gente vem fazendo aqui também estamos sendo cobrados se novas atividades vão ser incorporadas a DD não está previsto no momento a gente tem um conforto de informar que a maioria das grandes emissoras estão dentro já né e a gente está com a limitação também para todos os outros que não estão dentro daquelas atividades listadas existe a questão dos 20 mil toneladas de CO2 equivalente para o de combustível né fóssil e também para a questão de refrigerantes então a gente entende que isso é uma forma que consegue abraçar muitas atividades então por enquanto a gente não está prevendo uma atualização específica nesse sentido remoções mas a gente entende que recentemente evoluiu muito a questão e a discussão sobre as mudanças climáticas sobre o inventário as companhias andam fazendo metas para ser net zero carbono neutro entre outras e tem essa demanda de talvez mostrar também que ela está atuando para remover carbono na atmosfera e que talvez as emissões líquidas sejam zero não é contemplado no nosso report porque a gente só pede a emissão bruta porém se você tem uma atividade alguma coisa que você queira ressaltar no formulário você pode usar novamente o campo comentário ele está lá para justificativas para explicar variações deixar uma ressalva colocar alguma boa prática vocês podem utilizar esse campo a gente entende que tem a demanda das remoções mas a gente está querendo mapear inicialmente as emissões mesmo para ver como ela está se comportando ao longo do tempo mais na questão de mitigação direta da emissão do que efetivamente a remoção ou por reflorestamento ou por compra de créditos isso está chegando outras mensagens sobre a questão de remoções então é isso pode ser informado mas não no cálculo não no resumo da apresentação mas nesse campo comentário só reforçar e daí só antes de chegar nessa última questão a gente está recebendo aí Lina pergunta para você também eu acredito que sim mas se a gente vai emitir certificado para essa balança técnica não a gente emite certificado só para situações de capacitação mesmo não foi caracterizado como curso a gente não foi certificado alguns já haviam perguntado tá sério tá ótimo e depois tem uma aqui no chat também sobre o Imaçu do Mato Grosso do Sul que agora a gente está acompanhando que eles também começaram a pedir inventário de gases de efeito estufa eu acho que são iniciativas paralelas assim como aqui na CETESB a gente acompanha isso pelo estado de São Paulo o INEA no Rio de Janeiro também exige emprega de inventários de gases de efeito estufa o Paraná é uma ação voluntária Minas em conversas ultimamente eu entendi que eles não estão mais exigindo não estão mais solicitando e o Mato Grosso agora Mato Grosso do Sul também passa a começar esse trabalho então eu acho que é um pouco o que a Renata colocou de manhã que a ideia do Sirene era é porque muitos estados não tinham informações não tem informações nenhuma então é um esforço dos governos subnacionais de também terem as suas informações o Sirene era para dar esse apoio nacionalmente mas eu acho que no estado explicando um pouco de novo um pouco a diferença do Sirene da CETESB é porque o Sirene vai ser voluntário e tem algumas atividades as principais as atividades com o alto potencial de emissão de gás de efeito estufa que é importante que o estado acompanhe então por isso que a gente continua com a situação de São Paulo Perfeito e como saber se a empresa se enquadra no 27 e 28 da DND então só para a gente relembrar o 27 e 28 eles falam da questão da emissão acima de 20 mil toneladas de CO2 equivalente um atrelado a questão de combustível fóssil e o outro de gases refrigerantes então para isso a nossa sugestão recomendação é fazer o inventário parcial então você tem a quantidade de combustível que você consome por fontes fixas ou móveis seja por nota fiscal por sistema você consegue já inserir numa planilha pública pode ser a do GHG ou outra que houver disponível e fazer uma estimativa da sua emissão para saber se você está dentro desse se você está acima desse valor de 20 mil toneladas de CO2 equivalente mesma coisa para gases refrigerantes o SF6 ou qualquer outro gás fugitivo que tem um alto potencial de aquecimento global esses gases eles estão também nessas planilhas você pode avaliar nos seus processos se você utiliza esses gases e geralmente para do ar condicionado por exemplo você tem geralmente é um contrato que você tem com o fornecedor e ele te informa a necessidade quantidade que foi recarregada você pode pegar nesses relatórios em outros casos se for um gás isolante como o SF6 geralmente é procedimento ou processo você tem uma análise de estoque então você consegue ter internamente os insumos para fazer uma estimativa que mostre se vocês estão dentro dessas duas categorias listadas na ADD ou não então a gente sempre pede para fazer essa estimativa e avaliar se efetivamente vocês estão dentro dela para vocês começarem a reportar para a CETESM lembrando que o report é para as empresas licenciadas então sempre vai ser solicitado a licença de operação e o cadastro CETESM para vocês encaminharem as informações depois tem várias outras perguntas aqui chegando a gente vai responder todas eu acho que eu só eu queria agradecer primeiro toda a participação de cada um hoje eu acho que foi muito bom assim foi excelente primeiro de toda nossa equipe mas depois também de toda a participação do público porque a gente tem aí vale compartilhar a gente tem no site da CETESM na parte vai estar o videozinho acho que é o vídeo que a Dani mostrou e a gente também vai colocar a gente já tem um espaço de perguntas frequentes e eu fiquei muito contente de ver várias perguntas que às vezes são coisas que para a gente é o nosso dia a dia e a gente não pensa em responder explicar então vendo aqui as perguntas várias delas acho que a gente pode a gente vai colocar no site nas perguntas frequentes eu acho que vai ser uma ajuda e vai conseguir atingir mais pessoas então agradeço muito a participação de cada um e eu não ia encerrar ainda não eu só ia fazer um agradecimento mas tem mais uma pergunta eu acho que dá para a gente tem um tempinho acho que dá para a gente falar também que se já existe casos de estar vinculada a apresentação do relatório de emissões na exigência da licença de operação aí eu acho que vale dizer que numa renovação no pedido de licença de operação não vai ter exigência de enviar os inventários de gases de efeito estufa mas como a decisão de diretoria coloca o envio deve acontecer para aquela lista de atividades anualmente então se você vai fazer a sua renovação a cada dois três anos não não interessa muito não isso não foi muito simpático mas não é isso que que importa para o envio de inventários de gases de efeito estufa para o envio de inventários o que rege que é a base legal é a nossa decisão de diretoria que anualmente tem que ser enviados os inventários então se você só vai renovar a licença daqui dois anos não é por isso que você vai ficar dois anos sem enviar os inventários você tem que enviar anualmente então acho que isso é um ponto que a gente que a gente traz aqui também depois agora tem o nosso trabalho que a gente vai eu acho que a gente não vai mais vocês não vão conseguir ver as respostas então acho que a gente fica a nossa listão de casa das outras perguntas que chegaram a gente enviar por e-mail você tem alguma sugestão você tem algumas pessoas com a mão levantada eu não sei se querem mandar um comentário no chat ou alguma coisa ou se mandaram no Q&A só para ter umas quatro pessoas com mão levantada aqui isso porque se vocês enviarem no Q&A para a gente ficar muito seria ótimo porque aí a gente consegue a partir de todas as perguntas muita coisa a gente vai colocar no chat no chat não no site em perguntas frequentes e também fica a gente responde por e-mail né então acho que é isso que eu queria reforçar e a gente está aberto a sugestões que vocês estão tendo algum problema se tem alguma alguma questão que vocês entendem que tem que ser contemplada vocês podem mandar para a gente a gente né as melhorias do sistema né em questão de reportes possibilidade de retificação foi algo que a gente foi notando com o tempo né do sistema e dos reportes que a gente está recebendo mas a gente está aberto a discussão de melhoria contínua e facilitar também para todo mundo para a gente conseguir esses dados da melhor forma isso e acho que por fim era isso né o nosso objetivo hoje é repetir várias vezes mas é melhorar a qualidade da informação então a gente viu que algumas dúvidas chegaram muito no sentido da elaboração do inventário né e como a gente falou para isso a gente precisaria de um tempo muito maior né para ir no detalhe do cálculo fator de emissão poder calorífico enfim tantos detalhes que a gente teria que não é muito teria que ser um tempo muito maior dedicado a elaboração de inventários né então acho que como presidente da CETESB diretoria da CETESB colocaram eu acho que esse é um primeiro de vários workshops que a gente quer fazer para melhorar a qualidade da informação então aproveito para agradecer a participação de todos aqui da equipe de toda a equipe que deu suporte para a rede funcionar e a internet toda a nossa sala Zoom Lina todo apoio da escola superior agradeço todo o pessoal da TI que apoiou que a gente estava né assim com frio na barriga será que vai dar tudo certo deu acho que todos conseguiram né escutamos o áudio tudo e toda a equipe técnica de palestrantes agradeço acho que contribuiu muito foi um evento muito rico e a gente vai agora continuar respondendo as perguntas por e-mail por e-mail só um minutinho tem ainda alguém aqui que colocou qual seria o e-mail de contato de vocês para as dúvidas se vocês tem isso no site enfim posso a gente pode acho que colocar aqui no chat que daí fica para todo mundo que é o do inventário gente deixa eu só compartilhar uma a gente fez um deixa eu até compartilhar aqui agora um care code para as dúvidas não cheguei a apresentar isso erro meu gente estou compartilhando aqui com vocês a gente abriu um forms até para qualquer dúvida que não foi respondida qualquer coisa que vocês precisarem atrelada à apresentação de hoje vocês podem ler esse care code ele vai encaminhar vocês para um forms e vocês podem colocar qualquer dúvida que não foi respondida ou que vocês sentiram falta de algum complemento então a gente vai consolidar esse forms e responder quando necessário por e-mail ou até atualizar nosso FAQ de dúvidas no nosso site compreendendo tudo o que vocês levantarem para a gente ótimo acho que então estamos encerrando Vina tem mais alguma coisa acho que é isso né da nossa parte agradeço a todos obrigada então nós já vamos interromper a gravação finalizando a gravação